Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Boa noite, meus amores. Estamos apresentando mais um programa na Amaral TV, o programa Tarde Feliz. Um abração a todos aí que estão ligadinhos na nossa programação. Hoje tem várias atrações aqui para participar do nosso programa. E é isso aí. Vamos começar esse sabadão aqui em São Paulo. Chuvoso, meio friozinho. Um abraço a todos aí que estão na live. Nesse sábado bem friozinho, né? Nem parece que estamos quase no final do ano, naquele mês de primavera, verão, né? Tá mais para inverno. Nós vamos que vamos. Eu vou cantar agora a música Foi na Praia com a participação da Vó Carmen, né? Minha composição. Então vamos lá. Foi na praia. Foi a primeira vez Que eu fui à praia com você Aquele dia tão bonito Eu jamais vou esquecer Tudo era diversão Na avenida Na avenida à beira-mar Depois daquele momento Só penso em querer te amar Essa paixão colorida Que vive no meu coração Transformou minha vida E fiquei na solidão Não consigo esquecer A nossa estrangeira de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Não consigo esquecer A nossa estrangeira de verão Volte pra mim Devolva o meu coração Foi a primeira vez Eu fui à praia com você Eu fui à praia com você Eu fui à praia com você Não penso em querer te amar Essa paixão colorida Essa paixão colorida Não consigo esquecer as nossas transas de verão Volte pra mim, devolva o meu coração Não consigo esquecer as nossas transas de verão Volte pra mim, devolva o meu coração Não consigo esquecer as nossas transas de verão Volte pra mim, devolva o meu coração Não consigo esquecer As nossas transas de verão Volte pra mim Devova o meu coração É isso aí, foi na praia Com participação da Vó Carme Um abraço pra ela É isso aí Logo, logo essa música também vai estar no Spotify E galerinha, curte aí o trabalho da Florzinha Aí no Spotify A música é sua, a Japinha tá lá no Spotify A Vem Gatinho A Empinadinha pra vocês curtirem aí E logo, logo tem mais novidades Bom Agora vamos trazer a primeira atração De hoje Vamos trazer ele Cantou aqui pela primeira vez Ele vai cantar aqui no nosso programa Vem pra cá Dudu Silva Ao vivo pela primeira vez No nosso programa, seja muito bem-vindo Obrigado Estamos aí na luta, né? E me conta um pouco de você Se apresente aqui pro povo, né? Eu já tô apresentando Já tô vendo Porra, tô apresentando Tô aqui Pra galerinha aí que tá assistindo, né? Se apresente aí, né? Primeira vez no meu programa Pela primeira vez aqui no programa da Florzinha E com fé em Deus Vou ouvir muito mais aí Com certeza Agora você vai fazer um som aí Um bregão, né? Fazer uns breguinhas Fica ouvindo aí nos bastidores Vai fazer uns bregabom, né? Se Deus quiser Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá Dudu Silva ao vivo Dudu Silva O top do brega Hoje eu acordei tão triste Pensando no nosso amor Hoje eu acordei tão triste Porque você me deixou Vem querida Minha vida Eu te espero Eu te amo Eu te adoro Meu grande amor Olha Eu estou sozinho Sem os teus carinhos Eu não sei viver Sinto Que eu me toque amando Meu coração chorando Volte por favor Tudu Silva O top do brega Hoje eu acordei tão triste Pensando no nosso amor Hoje eu acordei tão triste Porque você me deixou Vem querida Minha vida Eu te espero Eu te amo Eu te adoro Meu grande amor Olha Eu estou sozinho Sem os teus carinhos Eu não sei viver Sinto Sinto Que eu me toque amando Meu coração chorando Volte por favor Tudu Silva Tudu Silva O top do brega É sucesso Dudu Silva ao vivo Aqui no programa Eita bregão bom Vamos que vamos Obrigado Tudu Silva Tudu Silva O top do brega Eita brega Toda vez que eu vejo você Meu coração dispara Meu coração dispara Por você Por você Toda vez que eu vejo você Meu coração dispara Meu coração dispara E eu não sei por que Será que você não percebe que eu tô te olhando Aos poucos vou te conquistando Buscando você pra mim Se foi em tanto eu não sei, mas aconteceu Seu olhar cruzou com o meu Aí eu me apaixonei Cigana, você é uma linda mulher Adivinha tudo o que quer Mas não sabe quem tanto te ama Cigana, você já leu minha mão Expulsa meu coração Mas não sabe quem tanto te ama Será que você não percebe que eu tô te olhando Aos poucos vou te conquistando Buscando você pra mim Se foi em tanto eu não sei, mas aconteceu Seu olhar cruzou com o meu Aí eu me apaixonei Cigana, você é uma linda mulher Adivinha tudo o que quer Mas não sabe quem tanto te ama Cigana, você já leu minha mão Expulsa meu coração Expulsa meu coração Mas não conhece quem mais tanto te ama Cigana, você é uma linda mulher Adivinha tudo o que quer Mas não sabe quem tanto te ama Cigana, você já leu minha mão Expulsa meu coração Mas não conhece quem mais tanto te ama Obrigado Aê, Dudu Silva, muito bom Cantando e cantando aqui Nessa noite de sábado maravilhosa E me conta aí Dessas primeiras músicas que você cantou Primeiramente é essa daí da Cigana Cigana é uma... Não sei nem falar dessa Cigana Que essa Cigana, seu Fafalé é outra coisa E me disse, a composição é tua? Essa é do meu compadre Edson Júnior E Barbosa Santos Opa, opa Ah, não, troquei Barbosa Santos e Edson Júnior Conheço esse Edson Júnior Um abração pra ele Ele tá me devendo uma visita no meu programa Eu vou que você veja ele Fala, a Frozinha te convocou, hein? Eu vejo ele direto E a primeira música é minha Composição minha e do Joval Santo Isso, me conta aí dessa primeira música sua Essa primeira música minha é uma... Tipo uma... É que a gente vê as coisas assim Aí a gente inventa aquela... Compositor tem esse negócio Eu vejo o negócio Aí eu vou e crio aquele negócio ali Eu falo, eu vou fazer essa música Esse dom aí É um dom que Deus fez Que não dá nem pra explicar, né? É Que é uma coisa Às vezes você tá dentro de casa De madrugada É Levanta e fica lá sentado E vem qualquer coisa na cabeça Pega e faz E a gente cria assim Brincando assim Eu pego o violãozinho O tecladinho Eu vou lá e crio o negócio E essas coisas assim Que faz sucesso Pode ter certeza Aí eu fiz uma música Do Maranhão Que eu não vou nem cantar ela hoje Na próxima vez que eu venho Eu vou cantar ela Que eu te mandei ela Essa daí eu criei em casa Brincando e mandei lá pra cidade E a música estourou um sucesso Graças a Deus Aí sim, hein? Um abraço pra todo mundo aí de Maranhão E agora você vai cantar mais uma música pra nós Cantar mais uma música aí Então vamos que vamos Obrigadão Dudu Silva ao vivo Dudu Silva Dudu Silva O top do brega Vá 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 embora daqui E me deixe assim Esquecido no chão Vá Eu estou conformado Sem você do meu lado Vou morrer de paixão Vá Eu estou conformado Sem você do meu lado Vou morrer de paixão Olha o cinzeiro Está cheio de tanto eu fumar E pra tentar te esquecer Vivo de bar em bar Quero que vá pra bem longe Não quero te ver Se não deu certo É melhor me separar de você Olha o cinzeiro Está cheio de tanto eu fumar E pra tentar te esquecer Vivo de bar em bar Quero que vá pra bem longe Não quero te ver Se não deu certo É melhor me separar de você Vá 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 embora daqui E me deixe assim Esquecido no chão Vá Vá Eu estou conformado Sem você do meu lado Vou morrer de paixão Tudo sim Manda um alô pra todos aí Que estão ligadinhos aí Seus amigos Seus seguidores Eu só te reconheço Pra mim vim aqui Eu tive que convidar todo mundo Pra vir aqui Pra me assistir E eu também assisti eles Aí sim Tempo que a gente não se via A gente vem se encontrar aqui Mas amigos de longa data É assim Aquele grupinho Nunca esquece A vez né Fica um pouco ausente Vai pra um lado Depois quando se junta É aquela coisa Passa uns tempos A gente luta Até quando se encontra de novo É Aí sim Aí hoje estamos aí juntos Só faltou um Mas depois nós vamos combinar o outro Pra nós vir aqui Se Deus quiser Manda um alô pra galera E o telefone pra contato Eu mando um alôzão Eu mando um alôzão Pra todos que estão assistindo Os internautas E um abração Pra turma lá do Maranhão também Que eles fazem A minha música do Maranhão Faz muito sucesso Graças a Deus Que tá lá Que tá tocando bem lá Entendeu Então eu mando um abração Pra todos E aqui também Os que estão assistindo também É isso aí Quero agradecer a sua presença Fique com Deus Obrigadão E até logo Se Deus quiser Nós torna voltado É isso aí O sucesso não pode parar Dudo Silva aqui Arrebentou na nossa programação Agora vamos trazer Um grande amigo também Que fazia um tempão Que eu não via ele E eu tô muito feliz De rever ele novamente Aqui no nosso programa Vem pra cá Fernando Greik Olá Deixa eu dar Olá Olá, olá Tá ok? Tá ok aí? Ok, ok E aí Fernando Quanto tempo meu amigo? Rapaz O negócio não tava bonito não Tava complicado né? Tava danado Não tava? Tava, tava E graças a Deus Estamos aqui né? Que bom Fernando Greik aí Faz dois anos sem cantar Eu sei onde Que viu isso né? Dá uma saudade Mas ainda bem Que agora voltou tudo ao normal Exatamente E agora você também Tem músicas novas né? Você mostrou um novo CD também Tem umas aí Na agulha aí Na escala Que bom Não é tão nova não Já tem um tempinho já Então vamos cantar? Vamos lá Vamos lá Fernando Greik Aqui é do Estúdio Alabamba De São Paulo Para todo o Brasil Com vocês aí Quando você Não está comigo Morro de saudade Nem turco direito Mas quando estou Preso nos seus braços Tudo pra mim É só felicidade Como é tão bom Te abraçar Que beijar Como é tão bom Te amar ter você Como é tão bom Te abraçar Que beijar Como é tão bom Te amar ter você É isso aí Quando você Não está comigo Morro de saudade Nem turco direito Mas quando estou Mas quando estou Preso nos seus braços Tudo pra mim É só felicidade Como é tão bom Como é tão bom Te abraçar Que beijar Como é tão bom Te amar Amar ter você É isso aí É sucesso Fernando Obrigado Ao vivo Programa tarde Simbora Simbora Essa é a sua Ed Lima Nossa O Fernando Creio que Amor Não me pergunte Se eu estou sofrendo Eu já estou De bar em bar Bebendo O que você Me deixou Amor A minha vida Sonhei com você Jamais pensei Queria te perder Mas fui traído Por te amar Amor bandido Tempo perdido Que me fez passar Sonho esquecido Amor traído Porque fui me apaixonar Amor bandido Tempo perdido Que me fez passar Sonho esquecido Amor traído Porque fui me apaixonar Bom demais Amor Não me pergunte Se eu estou sofrendo Eu já estou De bar em bar Bebendo Porque você Me deixou Amor Amor A minha vida Sonhei com você Jamais pensei Que ia te perder Mas fui traído Por te amar Amor bandido Tempo perdido Que me fez passar Sonho esquecido Amor traído Porque fui me apaixonar Porque fui me apaixonar Amor bandido Tempo perdido Que me fez passar Sonho esquecido Amor traído Porque fui me apaixonar Por que fui me apaixonar Amor bandido Vocês aí Também no nordeste No Ceará Maranhão Paraíba Também Tocantins Todo Do estado Do nordeste Norte e nordeste Sul e sudeste E estamos aí E vamos cantar Mais uma música Vamos lá Agora Aero Moça E bora Alô Paulo Nascimento Alô É onde está Entre essa Sul Que manhã ficava na janela Só para ver ela Abrir o portão E sair toda arrumada Toda apressada Com o kit na mão Tem um carro A sua espera E sempre pega ela E rapidamente sai Curioso Ficou só olhando Comigo pensando Pra onde ela vai Um dia eu segui pra ver Eu queria saber A curiosidade Estava me deixando Então o carro Parou De repente Ela desceu Em frente No aeroporto E quando eu vi Aquele avião Entra dentro Do outro avião E eu descobri A sua profissão Era a Aero Moça E quando eu vi Aquele avião Entrando dentro De outro avião Eu percebi Eu percebi Eu descobri a sua profissão E eu descobri a sua profissão E quando eu vi E quando eu vi Aquele avião E quando eu vi Aquele avião Entrando dentro De outro avião Eu percebi Que o meu coração Era a Aero Moça E quando eu vi Aquele avião Entrando dentro E quando eu vi Aquele avião Meu choco E o meu choco E o meu coração Pega o segundo avião Que você encontra Ela lá no aeroporto Exatamente Muito bom Adorei suas canções Quer dizer muito obrigado Um prazer Em revê-la Opa Prazer todo meu E sucesso Pra você Que seja sucesso E com fé em Deus Logo logo Estamos aí de novo As portas estão abertas Pra você E sempre Graças a Deus Estamos contando a história Isso E deixa o telefone Pra contato Pra show E aí ó São Paulo Né É o 975-63-6027 Aí gente Leva o Fernando Greik Pra sua cidade Valeu Fernando Greik Sucesso Com música com tudo Querida Obrigado É isso aí Fernando Greik Cantando e cantando A nossa programação E agora Vamos trazer ele O nosso grande amigo Tá sempre aí Com nós também Agradecer o Carine E todos que acompanham Nosso programa aí O programa Tarde Feliz Quarta-feira Dia 13 A gente vai gravar Um especial Com Com Atenor Salles Vai ser sucesso Banda Coração Mineiro Vai ser muito top E também Já já adiantando Que esse feriado Polongado Que vai vir aí Dia das Crianças A todas as crianças Do Brasil O mundo Desejo um feliz Dia das Crianças Com muita alegria Muita paz Muitas felicidades Que ganhem bastante brinquedo E brinque bastante E vamos trazer ele Para cantar Ele tem o seu charme Já tem o seu bordão Todo artista tem o seu jeito De se vestir Tem artista que curte Um óculos E o Fernando Greik Que veio aqui Curte um óculos O outro nosso artista Também Dudu curte Um escolarzão Um ternão Um chapéuzão Também Eu curto a florzinha E ele também é outro Estiloso Se ele for para o lugar E esquecer Esquecer o pandeiro dele Esquecer o chapéu branco dele Ele volta para trás Ele vai lá Na casa dele Pega E vem Entendeu? Estão com vocês E ele também conhecido Na galera Como o Neguinho Compositor É dele mesmo Que estou falando Carlos Salvador O Neguinho Compositor Olá gente É um prazer A florzinha Novamente estar no seu programa Salve a florzinha É isso aí galera Estamos juntos novamente É um prazer estar com vocês Novamente Porque eu estou sempre aqui No programa da florzinha E o povo está sempre pedindo Para a gente voltar A gente está sempre voltando E cantando um pouco Para vocês Algumas músicas Das antigas Mas renovadas Com certeza Então é muito legal E você estava trazendo Sempre novidade aqui É sempre Hoje eu vou lançar Uma música muito nova Que já é muito velha Uma música muito velha Mas que já é muito nova No caso Porque Ela é uma música Que foi conhecida mundialmente Na voz do Pavarotti Todo mundo conhece Que é o Solimil E eu fiz uma versão Em samba Para uma pessoa muito especial Que Deus a tenha Em grande lugar Junto com ele Então é isso aí Um Solimil em samba Eu acho que o povo vai gostar E vamos ver E aí tem também O Pupurri do Evaldo Braga E mais umas canções Do Evaldo Do Carlos Salvador Tem uma canção também Do nosso amigo Clóvis Magal Que está sentadinho lá Assistindo a gente lá E só pode pegar Um pedestal para mim Se for possível É isso aí gente Estamos aí de novo Um abraço Galera Galera aí Da internauta Galera aí Aê Você que é altão Deixa eu arrumar aqui O trem Aê Agora sim E agora vocês vão ouvir O show do Carlos Salvador Aqui Umas músicas novas É isso tudo aí E vamos lá Vamos nessa Vamos cantar um pouco então E aí Deixa eu acabar de arrumar aqui Pera aí Só um momentinho aí Acabar de arrumar o trem aqui Porque senão não vai Aê Pera aí Aê Simbora 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 Estou tão triste Porque você partiu Se foi pra longe Nem se desfile Nem um abraço Nem um beijo Nem um sorriso Pra dizer Adeus Partiu pra longe É muito além Estar com Deus Sei que esta vez Eu canto Essa canção Ela cantava Com emoção O solenino Que tanto gostava Que me encantava Com suas canções Hoje está festa A recordação Daquela vez Que iluminava O meu som É muito além Que iluminava É muito além É muito além Estar com Deus Sei que esta vez Sei que esta vez E lá No outro mundo Está cantando Pra Deus também Está cantando Que os anjos também Está cantando Pra Jesus Pra Jesus Simbora Um dia Um dia o gado Me falou Que a mulher Que ele tanto Amou Foi embora Entre frases Entre frases escoltadas Ele disse assim Pra sua amada Numa canção Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que disse assim Você que nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou De mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Jogou fora Ei que te vou 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 Que te futuramente Te meteste num cura Num concurso Num concurso Num concurso De freiras Te tornaste um amor Um apu Um apu Uma pura Não observa Você que nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou De mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Jogou fora Ei que te vou 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 Que te futuramente e meteste num concur, num concur, num concur, num concurso de feira e tornaste um abu, um abu, um abu, uma tutura da Luzeda um dia o gado me falou e a mulher que ele tanto amou foi embora entre frases escoltadas ele dizia assim pra sua fumada uma canção que, 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 que desengarra assim você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim só me mijou, 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 jogou fora Eu que te furo, 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 que te furo também, que te meteste num cur, num concur, num concur, num concurso de freiras, e por mais que um apu, um apu, um apu, um apu, um apu pura donzela. É o que te vou, que te vou, que te vou Que te vou, que te vou, que te vou Por além de me destino um concur Num concur, num concur Num concurso de freiras Me tornaste uma bu Uma bu, uma bu Uma bu pura donzela Um dia o cabo me falou Vamos mais de sucesso Carlos Salvador vai cantar mais umas três canções maravilhosas Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem foi por último E melhor Chorar Pra que Chorar Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Sinto que a grande a tristeza Intenso é o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei dizer Por que vivo tão triste Sinto a tristeza Sinto a luz que é cada ano Bastante pesada Já não existe a ser Só um amor que morreu A solidão A solidão A mais curta Estrela e mais moda Vou amargando a sorte Que a vida me deu Tudo que parou Pra me derrubar Não conseguia irão Ao menos lembrar Que separei E desistei O amor Minha sorte Conchorou Eu já não faço Questão de viver Sei que o amor Passa bem Mas também Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei que tudo está passado Pois nem magoado Eu te esqueceria Então vou seguindo seus passos Se volta a meus braços feliz Eu ficaria Seu pai sem pensar Jogou fora A felicidade Que é toda sua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando-me na rua Sorria Meu bem Sorria Na infelicidade Que você trouxe Como mais de sucesso Carlos Salvador Ao vivo Vem sereia Vem me amar Não deixe que pense Que vivo de sonhos Na praia avagar Sou louco e insano Mas só sei que eu amo A sereia no mar Sereia no mar Venha contar Pra toda essa gente Que você me ama E o nosso amor Nunca vai acabar Sereia no mar Venha mostrar O seu corpo perfeito Todo o seu encanto Sorriso e canto Na luz do luar Vem sereia me amar Não deixe que pense Que vivo de sonhos Na praia avagar Sou louco e insano Verdade ou engano Só sei que eu amo Uma rosa do mar Vem, vem que eu te amo A sereia do mar Só sei que eu amo Uma rosa do mar Vem, vem que eu te amo Eu te amo A sereia do mar Só sei que eu amo Uma rosa do mar Vem, sereia, vem amar Não deixa que pense Que vivo de sonhos Na praia avagar Sou louco e insano Mas só sei que eu amo A sereia do mar Sereia do mar Sereia do mar Venha contar Pra toda essa gente Que você me ama E o nosso amor Nunca vai acabar Sereia do mar Sereia do mar Sereia do mar Vem, vem que eu te amo Sereia do mar Sereia do mar Sereia do mar Só sei que eu amo Uma rosa do mar Vem, sereia, vem me amar Não deixa que pense No teu coração Ele pediu pra mandar um abraço Um abração pra ele Logo, logo Manda ele vir aqui também Tá de volta Logo, logo Ele tá voltando Tá com problema familiar Doença Mas logo, logo Ele volta E é isso aí, Franzinha Mais uma vez Graças a Deus Graças ao bom pai Nosso grande Deus Que está nos ajudando A cantar Vindo no seu programa Com certeza Estamos todos com saúde Ninguém pegou Nenhuma corona Graças a Deus Nenhuma corona E aí, que semana Posso dar meu telefone Pra contrato Isso, fica à vontade Contrato e contatos E tudo mais Então, o telefone Do Carlos Salvador Pra show, né Show 11 9 76 60 90 61 11 9 76 60 90 61 É isso aí O Facebook É Carlos Alberto Salvador Salvador E no YouTube É Carlos Salvador É aí, quero mandar um abraço Meu amigo Fernando Grey Que acabou de participar Aqui agora Fazia tempo que eu não via Ao meu amigo Dudu Silva Também Queremos dar um abraço Também pra todo o pessoal Aí lá O Fumaça, né Fumaça lá Nosso amigo Ari Júnior lá Uri Júnior, né Eu fiz um programa Muito bonito Essa semana também lá Junto com eles O Fumaça do Ratinho, né E mandar um abraço Especial pra Lourdes Pontos Lá em Campinas Um abraço pra Luco Que está assistindo a gente lá Um abraço pra Nair Um abraço pra Michelle Michelle, se quer Tá ligadinha na gente lá Também lá em Ribeirão Preto Um abraço pro Nenê Um abraço a toda a galera, hein Senão vou ficar a noite inteira Falando aqui E eu quero mandar um abraço Pra minha irmã Kátia Outro pra Marisa Outro pra Sonia E por aí vai É isso aí É isso aí, Frosinha Muito obrigado, Ken Isso aí Agora faz a saideira pra nós A saideira, então Vamos nessa, né Vamos terminar, então Seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar Mas seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar Escute seu doutor Essa classe de porteiro Que ganha pouco dinheiro Valda pra se sustentar Ele em seu prédio É um homem de confiança E os adultos e as crianças Precisam lhe respeitar Mas seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar Mas seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar E quando chega Aquela turma da pesada É o primeiro a levar pancada Ainda tem que se explicar Escute seu doutor A razão do meu apelo É que também sou porteiro E conheço o meu lugar E conheço o meu lugar Mas seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar Mas seu doutor Estou aqui para lhe falar Da classe trabalhadora Por favor, queira me escutar Tem que me escutar Vamos, seu doutor Muito obrigada pela sua presença, meu amigo Valeu, gente Muito obrigado pelas palmas aí E como já te disse É um prazer estar no seu programa novamente aqui Queria dar um abraço Para o nosso amigo aqui Como é o nome dele mesmo? Que eu esqueço sempre Palmério Palmério Palmério? Palmério Aí, Palmério Um abraço no teu coração aí Um abraço É o menino da mesa lá também É o menino da mesa A menininha também que está do lado lá E a todos os ouvintes aqui Que estão batendo o pão para a gente aqui Um abraço, gente Um abraço, Brasil Um abraço, internautas do Brasil e do mundo Valeu, Carlos Chamadão Obrigado, até a próxima Obrigado E reverência à nossa rainha Obrigada É isso aí Agradecer o carinho de todos aí Que acompanham a nossa programação Agora eu vou finalizar com a música Sua Japinha Que está no Spotify Curta lá, galera A música Sua Japinha E é isso aí E dizer que quarta-feira Às 15 horas Estaremos aqui No programa Tarde Feliz Ao Vivo, beleza? Com o nosso amigo Atenor Salles Banda Coração Mineiro Bora lá Atenor Salles Atenor Salles Kim Na Eu sou a jápinha, também afrozinha do mundo real Do mundo real, eu sou a jápinha, também afrozinha do mundo real Do mundo real, eu não nasci no Japão, mas meu coração é oriental Eu não nasci no Japão, mas meu coração é oriental Por isso eu sou uma florzinha Eu nasci pra cantar, aprendi a amar de forma natural De forma natural, eu nasci pra cantar, aprendi a amar de forma natural De forma natural, por isso eu sou uma florzinha, também uma japinha Bem original, bem original Por isso eu sou uma florzinha, também uma japinha Bem original, bem original Por isso eu sou uma florzinha, também uma japinha Bem original, bem original Bem original Eu sou uma florzinha, também uma japinha, também uma japinha Eu nasci pra cantar, aprendi a amar de forma natural De forma natural Eu não nasci no Japão, mas meu coração é oriental Eu não nasci no Japão, mas meu coração é oriental É isso aí, galerinha Curtimos aí a música da Japinha Agradecer o carinho de todos os artistas que participam do programa A todo mundo que ficou ligadinho E é isso aí, até a quarta-feira, às 15h Um grande beijo, tchau, tchau Eis, eu sou uma coisa Jumbo de a Ásia A gente tem que ensinar algo Jumbo de a Ásia Uh, eles são dois Jumbo de a Ásia E eles são dois Um grande beijo de ásia E o Dizem E, eu sou uma use Um grande beijo Um grande beijo Também Jumbo Jumbo Jumbo